Oi gente boa, aqui está conosco assistindo ao Brasil Encanto. Esse programa que tem o prazer semanal de trazer a autêntica música brasileira para todos vocês. Esse é um projeto que a TVDD, a TV da Casa de Vovó Dedé, tem o maior carinho de executar, porque traz a raiz da nossa música para o deleite de todos vocês. Hoje nós vamos chamar a cena a cantora Rana Feijão, cearense de Fortaleza, cuja voz enche de encantamento todo mundo que dá uma parada para ouvir. Aqui no Brasil Encanto, ela vem acompanhada pelo nosso trio formado por José, Lucas, Everdosa e Igor Ribeiro. Vamos ver uns trechinhos rápidos de tudo que você vai ouvir de Rana hoje? Caia a tarde feito um viaduto e um bêbado trajando luto Me lembrou, Carlitos, não tenho tanto pra te falar Não sei por onde vou começar Toda hora que eu te vejo Quase morro de desejo Acho que é paixão Eu quero me esconder debaixo Dessa sua saia Pra fugir do mundo Pretendo também me embranhar Num emaranhado Desses teus cabelos Tá vendo que a coisa vai ser muito boa, não é mesmo? Pois, vamos de Brasil Encanto com Rana Feijão Oi, eu sou a Rana Feijão É um prazer estar aqui no Brasil Encanto E um prazer enorme conhecer também a Casa de Vovó Dedé Que lugar maravilhoso Vamos ter muito samba hoje Valei-me Deus É o fim do nosso amor Perdoa, 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 por favor Eu sei que o erro aconteceu Mas não sei o que fez Tudo mudar de vez Onde foi que eu errei? Eu só sei que amei Que amei, que amei, que amei, que amei Será, talvez, que minha ilusão Foi dar meu coração Com toda força Pra essa moça me fazer feliz E o destino não quis Me ver como raiz De uma flor de lis E foi assim que eu vi E foi assim que eu vi Nosso amor na poeira Poeira Morto na beleza fria de Maria E o meu jardim da vida ressecou, morreu Do pé que brotou Maria Nem Margarida nasceu E o meu jardim da vida ressecou, morreu Do pé que brotou Maria Nem Margarida nasceu Será, talvez, que a minha ilusão Foi dar meu coração Com toda força Pra essa moça me fazer feliz E o destino não quis Me ver como raiz De uma flor de lis E foi assim que eu vi Nosso amor na poeira Poeira Morto na beleza fria de Maria E o meu jardim da vida ressecou, morreu Do pé que brotou Maria Nem Margarida nasceu E o meu jardim da vida ressecou, morreu Do pé que brotou Maria Nem Margarida nasceu E o meu jardim da vida ressecou, morreu Do pé que brotou Maria Nem Margarida nasceu E o meu jardim da vida ressecou, morreu Do pé que brotou Maria Nem Margarida nasceu E o meu jardim da vida ressecou, morreu Do pé que brotou Maria Nem Margarida nasceu E o meu jardim da vida ressecou, morreu Do pé que brotou Maria Nem Margarida nasceu E o meu jardim da vida ressecou, morreu Do pé que brotou Maria Nem Margarida nasceu Chupavam manchas torturadas Que sufoco louco Um beba do conchado ao coco Fazer reverências mil Na noite do Brasil Meu Brasil que sonha Com a volta do irmão do Enfio E tanta gente que partiu Num rabo de foguete Chora a nossa pátria, mãe gentil Choram marias e clarices no solo do Brasil Mas sei, ah, eu sei que uma dor assim com gente Não há de ser inutilmente A esperança dança Na corda bamba de sombrinha Em cada passo dessa linha Pode se machucar Asa A esperança equilibrista Sabe que o show de todo artista Tem que continuar Tem que continuar Tem que continuar Tem que continuar Não, pra que lamentar Se o que aconteceu era de esperar Se eu lhe dei a mão, foi por me enganar Foi sem entender que amor não pode haver Sem compreensão, a desunião tem de aparecer E aí está o que aconteceu Você destruiu o que era seu Veja só, você entrou na minha vida Usou e abusou, fez o que quis E agora se desespera dizendo que é infeliz Não foi surpresa pra mim Você começou pelo fim Não me comove o pranto de quem é ruim E assim, quem sabe essa mágoa passando Você vem assim É de mim, dos erros que tanto insistiu por prazer Pra vingar-se de mim Diz que é carente de amor Então você tem que mudar Se eu lhe dei a mão, foi por me enganar Foi sem entender que amor não pode haver Sem compreensão, a desunião tem de aparecer E aí está o que aconteceu Você destruiu o que era seu Veja só, você entrou na minha vida Usou e abusou, fez o que quis E agora se desespera dizendo que é infeliz Não foi surpresa pra mim Você começou pelo fim Não me comove o pranto de quem é ruim E assim, quem sabe essa mágoa passando Você vem assim É de mim, dos erros que tanto insistiu por prazer Pra vingar-se de mim Diz que é carente de amor Então você tem que mudar Se precisa pode me procurar Eu falei pra você Se precisa pode me procurar Se precisa pode me procurar Eu falei pra você Se precisa pode me procurar Eu falei pra você Eu falei pra você Nós somos feitos um pro outro de encomenda Como a chave e a fenda, como a luva e a mão O nosso amor é calma, solta, juventude É demais, parece um brude Corpo, alma e coração Sinceramente, amor Eu tenho que me beliscar de vez em quando Pra ver se é verdade ou se estou sonhando Se a gente assim sempre se quis Quem pôde então ser mais feliz? Eu lhe confesso Literalmente em suas mãos Apaixonada Noutro planeta eu fui sua namorada Essa paixão entre nós dois É coisa lá de Deus Cuida de mim Porque você é o mais real dos sonhos meus No temporal você é meu Farol de milha Meu som não brilha sem a luz Meus olhos Teus Lá, 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 lá Lá, 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 lá Nós somos feitos um pra outro Onde encomenda Com a chave e a fenda Com a luva e a mão O nosso amor é tão assunto Traz juventude É demais, parece um grude Corvo, alma e coração Sinceramente, amor Eu tenho que me beliscar De vez em quando Pra ver se é verdade Ou se estou sonhando Se a gente assim sempre se quis Quem pode então ser mais feliz Eu lhe confesso Literalmente em suas mãos Apaixonada Por outro planeta Eu fui sua namorada Essa paixão entre nós dois É coisa lá de Deus Cuida de mim Porque você é o mais real dos sonhos meus Contemporal você é meu Farol de milha Meu som não brilha sem a luz dos olhos teus Cuida de mim Porque você é o mais real dos sonhos meus Contemporal você é meu Contemporal você é meu Farol de milha Meu som não brilha sem a luz dos olhos teus O Brasil Encanto faz um rápido intervalo E volta logo logo Acompanhe os trabalhos da casa de vovó dedé Pelas nossas redes sociais Instagram e Facebook Assine nosso canal do Youtube Deixe seu like Comentário E compartilhe com todos os seus amigos Tudo bem pessoal Eu sou Augusto Alves E estou passando para te fazer um convite Para você acompanhar o Sertão Conta Mais De segunda a sexta-feira De sete às nove da manhã Aqui pela Sertão TV As principais notícias do nosso país Do nosso estado E da nossa região Eu espero por você Sertão para mim É calor de afeto É simplicidade É gente que pisa no chão Olha no olho Olha para o céu com esperança E segue Isso é Sertão Vai maratonar filmes e séries Então garanta já esse combo dos sonhos na sua casa Nós sempre sonhamos com isso Assine o combo BrisaNet mais Netflix E garanta diversão sem interrupções Você está grávida A cooperativa de trabalho da indústria de calçados de Kixaramobim A COCALC está selecionando pessoas para compor o seu quadro de funcionários As inscrições estão acontecendo através do link Que você encontra na bio do Instagram COCALC Oficial Na portaria da fábrica E também na unidade do Rapidez Antigo SIM Que fica localizada na rua Monsenhor Salviano Pinto Se você já completou 18 anos ou mais Está desempregado E à procura de um trabalho com carteira assinada Não perca esta oportunidade Conquiste a sua vaga de emprego E inicie já a sua jornada profissional de sucesso Sistema maior de comunicação O orgulho de ser do Ceará O que faz você confiar em um portal de informação? Credibilidade? Variedade em notícias? Uma boa redação? Imparcialidade? Fontes seguras? Facilidade de acesso? Saiba que você encontra tudo isso no Kixaramobim Agora O seu portal de notícias Venha conhecer Acesse kixaramobimagora.com.br As melhores músicas Os melhores hits Tocam aqui na 106,7 Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Canutos FM 106,7 Aqui fica O que é o Brasil? O Brasil Encanto está de volta com a cantora Ana Feijão Ela é a cantora que está em cena desde 2010 Levando a quem a ouve Um repertório de alto nível E super eclético No qual estão contidos O samba de cartola Escubu Arque As músicas cantadas Por Bete Carvalho Maria Rita E sambistas Como Diogo Nogueira Canta pra nós, Hanna A Canta pra nós, por favor A Canta pra nós, Hanna Lá, 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 lá lá ia Eu tenho tanto pra te falar Não sei por onde eu vou começar Toda hora que eu te vejo Quase morro de desejo Acho que é paixão A timidez tentou me calar Mas dessa vez não posso guardar Toda hora eu te admiro Toda hora eu te respiro Acho que é paixão Será que é amor? Parece muito mais Meu anjo, minha flor Minha canção de paz A luz do seu olhar Parei o meu bebê Não posso mais ficar Sem você não deixa Não deixa o nosso desejo virar Poeira Um oceano de amor Que não pode secar Minha paixão, eu te juro É pra vida inteira Oi, 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 oi Que você pode usar e abusar De amar Não deixa Não deixa o nosso desejo virar Poeira Poeira Um oceano de amor Que não pode secar Minha paixão, eu te juro É pra vida inteira Oi, 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 oi E você pode usar e abusar De amar E você pode usar e abusar De amar E você pode usar e abusar De amar E você pode usar e abusar Eu soube que você anda falando Quem ouviu implorando Pra voltar ao nosso lar Alto Alto Guarde a língua na boca Sua verdade é tão pouca Sua verdade é tão pouca Como pode ter razão Se foi você Quem me pediu Perdão Se foi você Quem me pediu Perdão Eu soube Eu soube Que você tá falando Que ouviu implorando Pra voltar ao nosso lar Alto Alto Guarde a língua na boca Sua verdade é tão pouca Como pode ter razão Se foi você Quem me pediu Perdão Se foi você Quem me pediu Perdão Você não mereceu O amor igual o meu Era pra ser guardado Você não cumpriu Os mandamentos E tanto mentiu Que conseguiu Todo acabado Mas Quero viver em paz Você pisou demais Meu coração sofrido Eu volto pra orgia Do meu mundo proibido De onde eu nunca devia ter saído Eu volto pra orgia Eu volto pra orgia Do meu mundo proibido De onde eu nunca devia ter saído Do meu mundo proibido Ontem Revirando uma gaveta de repente Dei de cara com a saudade em minha frente Era uma fotografia de perfil Você me olhava Pois é Parecia já que adivinhava Que não mais daria certo o nosso amor Parecia que já sentia dor Pois houvesse uma dedicatória atrás Que eu lhe tenha na memória sempre mais A foto amarelo E aquele amor que o tempo ainda vetou Ao lado de um sachê Me trouxe até você E aquele amor que o tempo ainda vetou Ao lado de um sachê Me trouxe até você O filme que o filme que passou Em minha frente A memória traz que eu lhe tenha na memória sempre, sempre mais A foto amarelou e aquele amor que o tempo engavetou Ao lado de um sachê me trouxe até você E aquele amor que o tempo engavetou Ao lado de um sachê me trouxe até você O filme que passou, espero que você seja feliz com o seu O filme que passou, feliz mas sem você Só hoje é que eu pude entender que ontem 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 Sem querer Me perdi tentando te encontrar Por te amar demais sofrer Amor Me sentir traído e traído Fui cruel Em saber que entre o bem e o bom Deus criou um braço forte Um nó E quem viverá um lado só A paixão veio assim Afluente e sem fim Rio que não deságua Aprendi com a dor Nada mais é o amor Que eu me conta Que eu me conto das alas Esse amor Hoje vai pra nunca mais O amor Como faz o velho pescado Quando sabe que é a vez do mar Qual de nós Tanto caro que já viu Parte Quis gritar mas segurou A voz Quis chorar mas conseguiu Sorrir Morrer A paixão Veio assim Afluente e sem fim Rio que não deságua Aprendi com a dor Nada mais é o amor Que o encontro das alas A paixão Veio assim Afluente e sem fim Rio que não deságua Aprendi com a dor Nada mais é o amor Que o encontro das alas Quem eu sou Pra querer Entender 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 O amor Que eu sou Pra querer Entender Entender O amor O amor E o Brasil Encanto vai pra outro intervalo Sigam nossa programação Pelo Instagram e Facebook Da Casa de Vovó Dedé Assine nosso canal no Youtube Deixe seu like, comente E compartilhe com todos os seus amigos Música Toda quinta-feira A partir das nove e trinta da noite Você confere Matérias especiais Curiosidades e temas importantes Dos principais programas Da Sertão TV no espaço livre Um conteúdo diversificado De produção própria Do canal 180 Não perca Guimarães Rosa Guimarães Rosa disse Que o Sertão É o mundo E que o Sertão É dentro da gente Nesse sentido O Sertão Pra mim É uma inspiração E se eu tivesse que Definir numa metáfora O que seria a vida A metáfora seria Que vida é Sertão Vai baratonar filmes e séries Deixa eu adivinhar Então garanta já Esse combo Tá pesado na sua casa É, eu tô sabendo Assine o combo Brisa Net Mais Netflix E garanta diversão Sem interrupções Porque a gente tá chegando lá Quando falamos em economia de água Não é disso que estamos falando Pera aí Também não é assim né Tem um pico de consciência Nem mais nem menos Tem que ser ó O essencial Tome banhos curtos Essa água poderia encher 540 copos pequenos Fecha a torneira rapaz A água da louça É igual a 234 garrafinhas médias Reduzir Respeitar Economizar Sem desperdício Protegemos o futuro da água no Ceará Cagesse e Governo do Estado Sistema maior de comunicação Orgulho de ser do Ceará Rádio Campo Maior Campo Maior Informação Música Música E participação popular Reunidos com o padrão 840 A sua M preferida Não dá pra mudar Olá Lhe apresento o Sr. José Ele assumiu a empresa da família No ramo de mercearia E assim como seu avô e seu pai Se acostumou a fazer quase tudo sozinho E perdeu o controle Mas ele não tinha tempo de criar novas ideias Para expandir seu negócio e controlar o dinheiro Foi aí que o Sr. Tito apresentou a assessoria Que estava recebendo de seu escritório de contabilidade Assisticom Tito disse que a Assisticom descobriu uma forma para diminuir sua carga tributária Agora ele estava pagando menos impostos e tudo dentro da lei Além de controlar gastos e contas Então José procurou logo a Assisticom e fechou seu contrato Agora ele tem mais tempo para estar com a família E buscar novas ideias para o seu negócio Faça como José Vem pra Assisticom Conheça nossos planos e tenha a melhor assessoria da região Tchau E o Brasil Encanto está de volta com esta cantora maravilhosa, Hanna Feijão. Ela é formada em música pela Universidade Federal do Ceará. Além de cantar, Hanna é excelente percussionista, coisa que enriquece suas apresentações. Bom, convidamos vocês a acompanhar a Hanna pelo seu Instagram, arroba Hanna Feijão. E vamos de muito mais música! Trama em segredo seus planos, parte sem dizer adeus. Nem lembra dos meus desenganos, fere, impudo perdeu. A coração leviano não sabe o que fez do meu, mas trama em segredo seus planos, parte sem dizer adeus. Nem lembra dos meus desenganos, fere, impudo perdeu. A coração leviano não sabe o que fez do meu, do meu. A coração leviano não sabe o que fez do meu. Esse pobre navegante, meu coração amante, enfrentou a tempestade, do mar, da paixão e da cura, fruto da minha aventura, fruto da minha aventura, em busca de felicidade. E um coração leviano não sabe o que fez do meu. A coração leviano não sabe o que fez do meu, do meu. A coração leviano não sabe o que fez do meu. Foi esperar por um bem de um coração leviano. que nunca será de ninguém, que nunca será de ninguém, que nunca será de ninguém. Eu quero me esconder debaixo dessa sua saia pra fugir do mundo. Pretendo também me embrenhar num emaranhado desses teus cabelos. Preciso transfundir seu sangue pro meu coração que é tão vagabundo. Me deixe de fazer um bem pra nunca fumar, trazer os seus apelos. Me deixe de fazer um bem pra nunca fumar, fazer os meus apelos. Eu quero ser exorcizada pela arrebenta desse olhar infinito. Que bom é ser fotografada mais pelas retinas desses olhos lindos. Me deixe hipnotizada pra acabar de vez com essa desritmia. Vem logo, vem curar sua nega que chegou de porre lá na boemia. Vem logo, vem curar sua nega que chegou de porre lá na boemia. Vem logo, vem curar sua nega que chegou de porre lá na boemia. Vem logo, vem curar sua nega que chegou de porre lá na boemia. Vem logo, vem curar sua nega que chegou de porre lá na boemia. Vem logo, vem curar sua nega que chegou de porre lá na boemia. Vem logo, vem curar sua nega que chegou de porre lá na boemia. Vem logo, vem curar sua nega que chegou de porre lá na boemia. Vem logo, vem curar sua nega que chegou de porre lá na boemia. Vem logo, vem curar sua nega que chegou de porre lá na boemia. Vem logo, vem curar sua nega que chegou de porre lá na bobia. Vem logo, vem curar sua nega que chegou de porre lá na boemia. Nem curar sua nega que chegou de porro lá na boienia. uation��는.com, partez e schoolarken, descer e in blalesm. Que estre morar sua nega que chegou de porre lá na boemia. E eu queike paniči de queuning.com, partez e cool'shumanidade. Uma grande satisfação estar nesse programa Brasil Encanto, Muito obrigada. Eu tentei, mas não deu pra ficar Sem você, enjoei de tentar Me cansei de querer encontrar Um amor pra assumir seu lugar Eu tentei, mas não deu pra ficar Sem você, enjoei de tentar Me cansei de querer encontrar Um amor pra assumir seu lugar É muito pouco, vem alegrar meu mundo Que anda vazio, vazio Me deixa louca É só beijar tua boca que eu me arrepio Arrepio, arrepio E o pior É que você não sabe que eu sempre te amei Pra falar a verdade eu também nem sei Quantas vezes sonhei juntar teu corpo Meu corpo, meu corpo Só vem, se tiver acompanhada, esquece Vem, se tiver hora marcada, esquece Vem, vem, se tiver madrugada e o sol que vem Que essa noite não é nada Que essa noite não é nada, esquece Vem, vem, se tiver hora marcada, esquece Vem, se tiver hora marcada, esquece Vem, 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 vem ver ela no lugar e o sol que vem Que essa noite não é nada, vem, vem Meu bem Muito obrigada Meu bem Meu bem Meu bem E o Brasil Encanto vai chegando ao seu final Agradecemos a sua audiência e a presença marcante da cantora Ana Feijão Acompanhe tudo da TVDD pelas nossas redes sociais Instagram e Facebook E siga a gente pelo nosso canal do Youtube Deixe seu like e comente Até a próxima semana Eu tenho tanto pra te falar Não sei por onde vou começar Toda hora que eu te vejo Quase morro de desejo Acho que é paixão A timidez tentou me calar Mas dessa vez não posso guardar Toda hora eu te admiro Toda hora eu te respiro Acho que é paixão Será que é amor? Toda hora eu te volo Obrigado.